O que significa que eu preciso solicitar as salas, de salas virtuais, para as mesmas disciplinas que eu ministrei? Então, eu, Letícia, trabalho na disciplina lá da computação, disciplina de algoritmos e programação 1. Trabalhei no primeiro semestre de 2020. Ou trabalhar com a mesma turma, mesmo número de turma, a mesma disciplina em 2020, barra 2. Preciso solicitar a área? Sim, professores, vocês precisam solicitar a área. Eu sei que no Aprender Antigo, a gente fazia uma reutilização das salas. Porém, é importante a gente ter bem claro que, nesse semestre, nós trabalhamos com o ensino remoto. Então, todas as referências que vocês têm, de entregas de alunos, das comprovações, elas estão nessas salas que foram criadas no semestre passado. O que nós fizemos? Nós ocultamos essas salas para que só vocês tenham acesso a elas. Os alunos não têm mais. E aí, se vem algum processo de revisão de menção, eu vou lá nessa sala oculta e busco as informações. Se vocês modificarem aquelas salas, reaproveitarem as salas, todos os registros são perdidos. E aí, a gente acaba não conseguindo responder, muitas vezes, a esses processos que vêm de comprovação, de revisão de menção. Então, esse procedimento que o SEAD fez a partir, ou começou a fazer a partir desse semestre, ele é sempre pensando no benefício do professor. Quando nós ocultamos as áreas de 2020, do primeiro semestre de 2020, foi para propiciar que os professores tenham esse espaço preservado com os dados do último dia antes da apropriação, ou do dia da apropriação das menções. Então, se eu precisar qualquer comprovação, ela permanece lá. Os alunos estão lá, as entregas dos alunos estão lá. Todas essas informações permanecem nas salas que foram criadas para o primeiro semestre de 2020. Só que, é claro, agora eu preciso que vocês peçam as áreas de 2020 barra 2, porque são novas disciplinas. Essas áreas, elas vêm vazias, mas vocês podem, como eu falei, trabalhar com a importação, que é muito mais simples até do que o próprio processo de backup e restauração. Legenda Adriana Zanotto